181 e a comunidade pode e deve ajudar. E aqui ó, tem mais de uma denúncia. E olha o tanto de maconha, cocaína, balança de precisão, pinos, esses pinos aqui normalmente, de acordo com a própria polícia, são utilizados pra colocar cocaína. E aqui, você olha, bonitinho, não é? Mas isso aqui causa medo, é uma réplica de uma arma de fogo. E estava, sabe com quem? Ó o trio ali, ó. Vocês se conhecem os três? Não. Não? Pegaram esse menor aí com a droga e invadiram a casa que nós estávamos e trouxeram nós também. E a arma que você falou que é arma é um esquerdo, viu? É um esquerdo. É, primeira... Mas é uma réplica, né? Ah, mas vem de dentro do terminal aí. Ô, é isso aí mesmo, não tem nada a ver não, é mais tudo meu. Não? Mas eles são amigos. Não, nem conheço, nunca nem vi. Todos já tem passagem, já eram conhecidos no meio policial como traficantes, como aviõezinhos, né? Com o apoio da comunidade, né? E foi falando que nós detectamos que o rapaz estava escondido no vizinho e foi falando também que havia mais drogas em frente às casas dentro das caixinhas de hidrômetro. A gente passou por verificar e encontramos mais drogas na rua. E aí E aí Obrigado.